Lá no fundo à direita é a igreja do palácio, privativa, não é? São as estátuas. Lá no fundo à direita é a igreja. 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 Olha a borboleta também, olha a bela da borboleta, ai que linda, olha duas borboletas, estão bonitas, ai que lindas que estão fechando. Olha, são corvos, são corvos, são corvos, ai que é, andam aqui no meio de nós e não se preocupem. É a fonte da brincadeira de Pedro, é a fonte da brincadeira. Os convidados sentavam-se ali, mandavam sentar ali no banquinho e de repente mandavam abrir a fonte e de repente... As pessoas passam ali, aqui vêm os ventos, mas as pessoas são apanhando as surpresas. Aqui mais uma foto, nos Jardins de Plezer e então ali com... neste espetáculo de beleza, de frescura, um dia de calor. Agora ali é o mar que vai direto à Finlândia, que a gente já conhece lá para cá. À direita fica São Petersburgo. Lá, lá ao fim, uma cúpula, lá ao longe é a igreja de Santo Isaac. Os barcos vão só até São Petersburgo, são barcos normais e toda esta zona aqui fica tudo em gelo. Portanto, só circulam depois, os barcos cortam gelo e pronto. Isto é só navios de carreira, não tem outra função. Senão iria só a São Petersburgo. Este mar báltico aqui é tranquilinho, é bastante escuro, portanto não aparece. Eles costumam mergulhar aqui, mas diz que para os portugueses isto seria uma água muito fria e muito suja. Mas eles estão habituados e nadam aqui neste lago, neste rio. Os pavilhões de caça bem sóbrios para o estilo de Pedro Grande, mas pronto, aqui uma figura sempre alusiva à caça. Portanto, este pavilhão à esquerda fazia parte dos banhos. Aqui está outra fonte de brincadeira, é uma fonte de brincadeira também, daqui a pouco vai abrir mais, com certeza, mas já vimos ao bocadinho. A árvore de brincadeira também é um pinheiro que o sistema é o mesmo. Ai, o Pedro Grande era muito divertido. Era um brincalhão mesmo. Olha o que ele fazia aos convidados. Estamos aqui para filmar e não aparece agora do banco. É nem brincalhão mesmo. É por sensores. Olha os minutos à espera que caiu o banco. Atrás do banco venham os guinchos. Olha, 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 olha. Ai, que giro! Bem feita. Olha, é uma brincadeira. Olha, 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 olha. Os miúdos não se importam, mas os adultos são banhados de surpresa. Vamos lá. Isso, é melhor para ir. Vamos lá. Vamos lá. Outra partida do Pedro Grande. Aqui estes bicos todos, 150 de um lado, 150 do outro. E então é divertido. É divertido ficar, mas não pôr os convidados a passear e de repente levarem um banho. Estas são fontes romanas. Chamam-se romanas porque foram inspiradas na Praça de São Pedro, em Itália. E, portanto, chamam-se as fontes romanas. Enquanto, uma segunda fontes. Aqui é a segunda fontes. Lá estão as fontes romanas. E, portanto, lá estão as fontes romanas. Fala-me a senhora, não pôr. Não, não pôr. E as fontes romanas. É um pedaço de um cabelo espanyol. E, portanto, está a Picasso. Ali é uma estufa onde eram guardadas as flores no inverno. Ali é uma estátua de tritão que faz concorrência à outra, é aquela dourada, é muito bonita e estas flores são maravilhosas. Obrigado. 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 Obrigado.